Bom dia a todos, tenho o prazer e a honra de dar início a essa segunda etapa dos nossos trabalhos e tendo à mesa alguns heróis do povo brasileiro que muito dignificam, não só com suas biografias e suas trajetórias, mas também a representação de muitos outros militares que não puderam estar presentes, alguns lamentavelmente já se foram, mas que através das suas vozes e das suas narrativas vão dar um passo enorme no reconhecimento da luta dos militares brasileiros na luta que eu digo pela democracia, pelo resgate de uma história e também por uma memória. Ficou a mim fazer uma breve exposição sobre alguns aspectos e é bom sempre lembrarmos que essa luta que confere fundamentalmente, talvez a maioria de vocês, a luta dos militares perseguidos no pós-64, ela se iniciou antes. Na verdade, eu costumo dizer que dois momentos foram muito importantes para toda uma formação de militares que, no sentido deles atuarem a favor da democracia. Um aspecto foi o próprio movimento de 1935, que operou para um setor significativo de militares um compromisso em relação à democracia, como nós veremos na participação deles nos anos 50. E também a própria Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos um significativo número de militares que foi lutar contra o nazifascismo, a favor da democracia, e essa presença e essa construção se deu em 1945, quando houve o restabelecimento da democracia. Uma democracia, sem dúvida nenhuma, limitada, não há de negar. Mas, como toda democracia, ela abre um espaço que é importante e necessário para a emergência de um debate político, até porque foi um período em que muito se discutiu o Brasil, qual o Brasil que nós queríamos, e um projeto de nação. E eu, sem nenhum vacilo, eu diria, os militares que nós temos à mesa e esse grupo que representa e procuramos resgatar, atuaram fundamentalmente entre 1945 a 1964 com uma agenda muito clara em defesa da legalidade democrática. Isso é um dado que eu acho que nós não podemos, em nenhum momento, questionar. Mas atuaram também nas grandes causas nacionais, dos quais hoje ainda nós devemos muito a eles. Isso é pouco reconhecido. Por exemplo, hoje temos um enorme debate, particularmente sensível no Rio de Janeiro, sobre a questão do petróleo, dos royalties do petróleo. Mas muito pouca gente lembra que a defesa do petróleo nosso, da construção da Petrobras, se deve a esses militares que colocaram na agenda, foram à luta, e quando eu digo militares, eu digo oficiais, sargentos, marinheiros, mesmo os policiais, e que nós devemos a eles aquilo que hoje se diz que o petróleo ou os royalties é o nosso passaporte do futuro. Esse resgate da história é também um compromisso com essa luta que se iniciou e se deu dentro de um campo democrático limitado, mas que eles foram à luta. Mas não somente. Esses grupos também atuaram em defesa da legalidade democrática contra outros grupos militares, nas revoltas de Jacareacanga, nas revoltas de Aragarça, capitaneados por setores civis e militares, muitos deles incrustados na UDN, tanto é que a UDN tinha até uma facção chamada UDN militar e, particularmente, em 1961, na posse de João Goulart. Ou seja, todo esse conjunto de militares tiveram essa participação que tem que ser dignificada. Por quê? Porque ela se construiu num estado de direito. Se ele não foi totalmente democrático e não aprofundar, esse é o compromisso contemporâneo que temos com essa história. Em 1964, evidentemente, a vasta literatura sobre o golpe militar, e não cabe aqui nenhuma discussão se deveríamos ou não ter resistido, se poderíamos ou não. Esse é um outro debate. O interessante é que eu concordo com o deputado Paulo Ramos, que atualmente há um certo até consenso acadêmico de qualificar o golpe de 1964 como golpe civil-militar. Isso é um dado interessante. E poucos sustentam a ideia de uma revolução. Aliás, mesmo setores militares golpistas não assim a qualificam. Destaco dois generais, Ernesto Gás e o Silvio Frota. Admitem claramente que foi um golpe militar. E, nesse golpe militar, se não foi uma revolução, porque qualquer tipo de revolução é geradora de direitos, houve também esses militares que fizeram opção pela resistência contra a ditadura. Evidentemente, aí temos um segundo momento da nossa história. E essa resistência, ela se deu de várias formas. Vou focar em relação aos militares. Basta lembrar dois aspectos que merecem ser lembrados. O primeiro foi dito aqui, mas, proporcionalmente, os militares foram o grupo mais atingido pela repressão em 1964, mas continuaram sendo perseguidos depois. É bom lembrar isso. Então, não foi algo aleatório. Não é uma discussão contábil, é uma discussão real. Aliás, mesmo os sargentos dos anos 50, que atuaram na luta do petróleo nosso, mais de mil foram expulsos das forças armadas. Alguns deles demandam anistia até hoje. E o anistia que confere a eles fundamentalmente uma coisa, o reconhecimento político das suas lutas. Não é muito, mas pensar individualmente do tempo. Mas eles querem isso. E aí temos o segundo momento da luta dos militares perseguidos. Eu costumo dizer o seguinte, que, fundamentalmente, para a maioria dos militares, a agenda de luta foi pela restauração da democracia. Evidentemente que vários setores militares, ou vários militares, alguns inclusive aqui presentes, optaram pela resistência armada à ditadura, se constituíram em alguns grupos, foram derrotados, inclusive, militarmente, e hoje fazem até sinceras autocríticas dos seus processos. Porém, não tira deles a dignidade de uma opção política. Basta lembrar, a opção da resistência à legitimidade de uma rebelião, ela está posta nos próprios clássicos liberais, desde Locke, Rousseau, Montesquieu. Resistir a uma ditadura não é necessariamente somente uma opção, é um dever. Mas eu costumo dizer, eu costumo dizer que, fundamentalmente, e aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor, entendo eles como heróis, igualmente, que a segunda agenda de 1964, a constituinte, a agenda dos militares perseguidos foi uma agenda de luta pela restauração da democracia. Fundamentalmente, eles foram atuar no campo político, vários deles dentro das possibilidades possíveis, até porque eles continuaram a ser perseguidos, alguns tiveram casas invadidas, eu estudei a obra de um grande militar, historiador, o general Nelson Werneck Sodré, que foi censurado, que foi também, eram constantemente vigiados. Muitos de vocês sabem o preço que pagaram por terem que optar por outras profissões, até por não poderem exercer as profissões em que foram formadas nas Forças Armadas. Mas, fundamentalmente, eu digo que os militares perseguidos optaram no campo político muito coerente com uma tradição democrática e que, através das suas várias associações e entidades de militares caçados, começaram a construir as demandas pela restauração da democracia, pela anistia e pelo nacionalismo. Isso não é pouco. Evidentemente, o debate sobre anistia é inconcluso e as próprias conquistas também foram limitadas. Talvez a maior delas, o desejo de serem reintegradas às Forças Armadas, não foi conseguido. Porém, para concluir e dar voz a quem, de fato, tem que ter a voz nessa fala, eu diria, complementando as falas anteriores, que nós não temos também que somente resgatar a história e também reescrever a história e resgatar uma memória. Nós também, ela tem uma fundamental importância que esse debate se apresente às novas gerações de militares. A maior parte deles não tinham nem nascido em 1964. Para que eles encontrem nos senhores, na sua história e na sua memória, o compromisso das suas instituições com o Estado Democrático de Direito. Ou seja, não cabe aqui o caráter de desqualificar as nossas Forças Armadas, enquanto instituições, até porque todos os militares que eu conheço amam as Forças Armadas, amam as suas instituições. Mas as novas gerações de militares, elas, de fundamental importância, que elas reconheçam em vocês, reconheçam nessa história, as significam que eles têm um orgulho. Orgulho para quê? Para que isso se efetive no aprofundamento do Estado Democrático de Direito. E, para concluir, vou me permitir palavras de uma grande poetisa, Cora Colalina, que, numa reflexão similar, ela disse, para também não desejarmos a volta do que já passou. Muito obrigado. Bom, para dar início aos nossos trabalhos, gostaria de registrar aqui a presença do Coronel Roberto de Baer, militar da aeronáutica, piloto de caça, que já atuava na resistência, inclusive, em 1961, teve um papel extraordinário, e que ele vai relatar, além de uma própria reflexão sobre essa questão dos militares, na sua história, mais recentemente, coronel da aeronáutica. Teremos também o capitão Eduardo Schuai, ex-deputado federal, participou do gabinete militar de João Goulart, continuou também atuando na luta política pela democracia, e foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, e também se revelou um talentoso escritor. Temos também o comandante Fernando Santos Santa Rosa, capitão de mar e guerra reformado, foi igualmente oficial caçado, perseguido, e mais recentemente, junto com outro oficial caçado, Luiz Carlos Moreira, segundo tenente reformado, tiveram um papel extremamente importante com o manifesto aos brasileiros, em que eles, enquanto membros do clube militar, se contrapuseram a um posicionamento político, ainda daqui das vestais de 1964, que insistem em associar, inclusive, os seus posicionamentos, pouco afeitos a um diálogo com as novas gerações, com esse manifesto a favor da democracia, a favor de ampliação da anistia, e, particularmente, em relação à Comissão da Verdade. Vale registrar que, entre os seus apoiadores mais dignos e de escola, está o brigadeiro Rui Moreira Lima. Entre dois outros expositores, temos o sargento do exército Dautos Dornelas, que representa não somente as lutas dos sargentos do pré-64, do qual foi um movimento muito amplo, muito firme, e, posteriormente, atuou na luta contra a ditadura, dos quais a sua referência maior foi a sua presença na guerrilha do Caparaó, mas, posteriormente, na luta política, inclusive, vindo a ser eleito deputado federal. E, depois, o suboficial fuzileiro naval, Paulo Novaes Coutinho, um dos marinheiros, fundadores da Associação dos Marinheiros, em 1964, atuando naquela agenda política extremamente explosiva e que, posteriormente, também, continuou na luta política pela reintegração dos marinheiros, pelos direitos dos marinheiros, e, particularmente, um dos fundadores da União de Mobilização Nacional pela Anistia. Dado essa breve apresentação, acredito que é até desnecessário, em função de todos se conhecerem, eu passo, inicialmente, a palavra ao coronel Roberto de Baer, pedindo desculpas, a priori, de fazer o papel ingrato de ter que controlar o tempo, mas uma exposição de 20 minutos nesse primeiro momento, e, depois, aos demais. Coronel, por favor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.